Fala pessoal, Gêmeo Evandro aqui, bora pra mais um episódio da nossa série o Desafio de Partidas Rápidas aqui no Chess.com Esse é o episódio 108 da série e estamos chegando ali próximo a faixa dos 2 mil de rating, o rating agora do desafio é de 1956 E bora lá, bora dar o start nesse episódio de hoje, só dar um recadinho rápido aqui pra vocês pessoal Que amanhã, quarta-feira, às 7 da noite, eu faço uma live aqui no canal e aí eu já quero convidar você que tá assistindo aqui esse episódio a participar também E eu quero te perguntar aqui, eu quero uma sugestão sua do que você quer ver nessa live de amanhã Você prefere ver as análises das partidas da Olimpíada que tá rolando, então selecionar algumas partidas pra analisar com vocês Ou vocês preferem continuar com o nosso desafio ao vivo ali, o speedrun, jogando partidas de 5 minutos Que eu tenho jogado partidas com os inscritos, a gente tá ali com 1.300 de rating, a ideia é chegar até os 2.500 Deixem aí nos comentários o que vocês acham melhor pra nossa live de amanhã, beleza? Bom, então bora começar aqui o nosso desafio de hoje, vou colocar pra jogar aqui E primeira partida estamos de brancas, vamos começar aqui jogando E4 Então E5, cavalo F3 e vamos jogar a nossa tradicional Rui Lopes aqui E ele faz um lance cavalo D4, que é possível até, é conhecida como variante bird da Rui Lopes Ela não é tão usual assim, né? Como outros lances, como A6 ou cavalo F6 Mas tem aí o seu interesse, né? Tomar o peão de E5 não é possível porque tá caindo o bispo de B5 Então a gente vai jogar cavalo por D4 E agora o branco tem uma melhor estrutura de peões Essa seria assim, a vantagem do branco nessa variante, né? Depois de C6 vou voltar o bispo pra C4 Esses dias eu vi o pessoal contando o número de tosses minhas durante o desafio Mas é que estamos recuperando aqui, pessoal Vamos ver se vai ter um desafio O desafio meu aqui é gravar um vídeo inteiro sem tossir Vamos ver se a gente consegue um dia, né? Bom, ele jogou aqui com D6 Eu vou seguir o meu desenvolvimento normal com D3 Quero jogar cavalo D2 e cavalo F3 E assim, eu não consigo ver porque que alguém joga esse tipo de abertura, né? Porque ele não ganha nada fazendo isso, né? Assim, eu tava tentando pensar aqui Qual seria a parte boa de jogar essa variante Jogar esse cavalo D4 rápido E eu não consegui pensar em nada aqui, né? Porque eu não vejo nada de bom na posição, né? Simplesmente o branco tem uma melhor estrutura, né? Tava pensando agora o que é melhor Se é levar esse cavalo pra F3 ou pra B3, né? Pra B3 não é bom porque leva B5, né? Então a gente já elimina isso Pra F3 eu toco no pinhão de D4 Se bispo G4 H3, bispo H5 Daí vamos ter que jogar com G4, talvez? É, a minha única dúvida é essa, né? Quer saber? Eu vou jogar um H3 primeiro pra evitar qualquer tipo de troca E agora cavalo F3 Porque eu ameaço ganhar o pinhão de D4 E ele não tem mais bispo G4, né? Vou fazer bispo B3 Nossa, e a posição dele tá muito esquisita, né? Eu vou jogar um A4 aqui Porque se ele tiver que jogar com B4 Vai ficar cheio de debilidades na posição Esse lance não muda muito assim, né? Porque eu posso tomar em B5 A casa C4 continua fraca Agora a minha única dúvida é se eu tomo em B5 direto Ou se eu faço E5 Porque E5 também é um candidato, né? Mas de qualquer maneira A estrutura de pinhões é a minha maior vantagem Aqui na posição, né? Depois de tomar em B5 O pinhão de A também ele tá isolado Também é um ponto fraco Na posição das pretas Bom Vamos jogar com E5 E agora cavalo por E5 Já tocando em F7 Agora quando o Rock Eu tenho alguns lances aqui pra considerar Como cavalo G6 É um candidato Toca na torre Toca no bispo também Tomar em D7 também é uma opção É Talvez eu tome em B5 primeiro Vou tomar em B5 Porque eu quero manter o meu bispo de casas brancas Esse bispo de B3 ali é uma peça muito forte E agora eu vou jogar com o Dama F3 Pra conectar as torres De repente posso ter ideias de cavalo C6 De repente ideias de Dama B7 Também podem surgir aqui Bom, ele fez bispo D6 Aqui tem uma ideia tática bem legal Que é o seguinte, né? Que o bispo de B5 Ele tá no ar Peça em defesa é sempre tema tático, né? Então... Vamos ver se vai dar pra... Ah, dá pra explorar isso, né? Por exemplo, ó Cavalo F7 Torre F7 Bispo por F7 Rei por F7 Dama B7 Cheque Ah, só que ele tá voltando o bispo pra... Pra cá, né? Pera aí Ah... Por que Cavalo F7 Torre F7 Se dá uma B7 direto Bispo D7 também Ah, o único probleminha é esse, né? Porque eu tava tentando sacrificar tudo em F7 E sobrar um Dama B7 Mas ele tá voltando o bispo pra D7 Dama B7 direto é interessante Porque ele toma Toma em B5 E esse bispo aqui de B3 É um monstro, né? Mas aí eu tenho só uma vantagem posicional aqui Será que não tem um... Nada a mais? Cavalo G6 Torre E8 Dama B7 agora Aí bispo D7 E também nada Pô, é incrível, hein? Não funciona nada disso É... É... Posso pensar em bispo F4 Vamos jogar bispo F4 Porque bispo F4 Mantém um pouquinho mais a tensão Eu acho que ele tem que tomar em E5 Eu acho que ele tem que tomar em E5 Bispo E5 E aí eu tenho um par de bispos, né? Porque se ele jogar, por exemplo Um Dama C7 Aí ele leva Cavalo por F7 Você não vai levar Cavalo por F7 aqui? Cavalo por F7 Bispo por F4 Cavalo D6 Cheque C4 Cavalo por B5, né? É, perdeu aqui, né? Cavalo por F7 Porque se ele tomar de torre Tá caindo a torre em A8 E aí a questão é Se tomar de bispo em F4 Eu jogo Cavalo D6 Cheque E daí se jogar C4 Eu tenho Cavalo por B5 E aí tá tocando na Dama de C7 É, aqui tá perdido, né? Depois de Cavalo por F7 O que que vai ter que jogar? É, talvez esse Mas aí cheque em D6 Vai jogar um Rei H8 Não, esse perde Esse eu faço Cavalo por B5, né? Essa aqui era a minha... A minha ideia Porque agora eu ataco a Dama já E aí depois eu tomo em C4 Com check Vai ter que jogar um Dama E5 Ou Dama B8 Mas aí eu tomo em C4 Com check E aí eu tenho aqui Eu tenho... Vai cair D4 Eu acho também Vai acabar caindo mais uns peões aqui É, eu acabei gastando bastante tempo No final das contas, né? Mas a posição ela tá... Tá bem ganha A gente vai ficar aqui com 2 ou 3 peões a mais Então não... Acho que não vai ser problema aí o tempo, né? É... Agora eu tomo com check Em C4 E... Tomo o peão de D4 Acho que pode ser, né? Vamos tomar em D4 Que eu ameaço o cavalo E6 De repente, cavalo C6 também Agora com esse lance aqui Eu acho que cavalo C6 Pode ser melhor Caramba, não perde isso, não? Se eu jogar a torre B1 agora E agora a torre B3 Onde você vai colocar essa dama? Porque... Dama por C2 Cai em E5 É, ele não tem nenhuma casa Que continue defendendo o bispo, né? Então vamos tomar aqui em E5 E aí peça a mais Ameaçando duplo Ameaçando tudo aqui Sem... Sem esperança já É... Aquele tipo de abertura Que você não entende Por que o cara tá jogando, né? Eu sei que é jogável isso Assim, mas... Tem tantas opções boas, né? Pra que o cara vai jogar Uma abertura dessa, né? Tipo, aqui a posição dele já é difícil Já... É... Eu não jogaria nunca esse tipo de... De abertura, né? Isso aqui eu já repeti várias vezes Até no desafio Pessoal, se vocês querem montar Um repertório de aberturas legal Dá uma olhadinha nos vídeos de aberturas Que tem aqui no canal Que você já consegue montar Um repertório muito bom, assim Não precisa ficar sofrendo Tanto, assim, na... Na abertura, né? Ah... Eu tava pensando se... Tem uma ideia de mate aqui Que é legal Eu vou jogar um dama F5 Eu acho que ele vai jogar Torre por C4, né? Aí já não vai ter minha ideia de mate Já Mas beleza Aí eu tomei F8 com cheque E depois... Se rei G8 eu tenho dama E6 E se rei H8 eu volto pra G6 E dou um descoberto com cavalo E5 Mas... A ideia toda É que agora eu tô ameaçando mate, né? Com cavalo F8 Se rei H8 eu jogo um dama H7 Cavalo pra H7 Cavalo G6 mate Por exemplo Se ele fizer um lance de torre aqui É claro, tá ganho Aqui já... A gente só tá tentando dar um mate Bonitinho aqui, né? Mas se ele tirar a torre Tem um mate legal Com cavalo F8 Cavalo F8 E depois dama H7 Que aí ele vai ficar com o rei Todo sufocado ali E vai levar um mate de cavalo, né? É... Mas ele vai jogar torre C4 aí Não tem nada pra ele inventar É... Não tem nada que eu possa inventar aqui Pra... Pra dar um mate diferente, né? Porque eu vou dar esse cheque agora E aí eu não tenho mais o meu bispo ali em C4 Ah... A não ser que eu tente... A não ser que eu tente jogar aqui um torre B8, né? É... Eu acho que pode ser Porque aí eu ameaço Por exemplo, a torre B8 Eu ameaço de novo Dama H7 Cavalo G6 mate, né? É... Eu vou jogar esse lance Só pra ver o que acontece aqui Jogar torre B8 Assim, eu tô com uma torre inteira a mais, né? Qualquer lance na verdade ganha Mas aqui a gente ameaçou esse... É, ameaçou vários... Vários mates aqui, né? Mas eu acho que o mais bonitinho seria um Dama H7 Cavalo H7 Aí cavalo G6 Dando mate, né? Bom, provavelmente ele vai abandonar agora Não tem muito lance pra... Pra fazer aqui Já tá na hora, né? Bom, enquanto ele não joga ali Vamos vendo o que aconteceu aqui na partida Então ele jogou essa variante esquisita Aqui na Rui Lopes E... Até agora eu não consegui justificar Assim... Qual seria um ponto positivo das pretas Pra... Compensar essa pior estrutura Porque... Além de tudo Eu tô melhor desenvolvido E simplesmente eu vou jogar um cavalo D2 Cavalo F3 E atacar D4 Se precisar Eu ainda jogo um C3 Quando ele tomar Cavalo toma Ah... É, nem deu... Aquele mate bonitinho, né? Eu vou jogar Dama F6 E... Descoberto Cheque E mate É, o que eu tava terminando ali É, pra terminar o raciocínio ali Ele teria que jogar alguma coisa mais direta, né? Não sei se D5, talvez Mas o jeito que ele jogou D6, H6 É muito ruim, né? Eu simplesmente manobro o cavalo pra atacar D4 E depois ele tá com a estrutura toda debilitada, né? Peão isolada Casa C4 fraca Meu bispo é um monstro também As peças estão todas muito bem colocadas Já é uma posição difícil de jogar, né? Então assim, resumo, galera Joga em aberturas boas Isso vai te ajudar muito a conseguir uma posição decente aí No meio do jogo, né? Mas é isso aí, então, galera Depois deixem aí nos comentários O que vocês acham aí do tema pra nossa live de amanhã E eu vejo vocês lá, beleza? Vamos encerrando por aqui E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri